E como a gente viu, a vacinação teve início ontem com a Dalva, que recebeu a primeira dose aqui em Votoporanga. Inclusive, um discurso muito emocionante oferecendo a dose a todos os profissionais da saúde, agradecendo também por ter sido a escolhida. E hoje de manhã, a Secretaria de Saúde fez a distribuição das doses nas unidades aqui em Votoporanga, as unidades de saúde. A nossa equipe acompanhou e os detalhes a gente vê na reportagem. As 2.200 doses da vacina Coronavac destinadas para Votoporanga começaram a ser distribuídas hoje pela manhã. As doses foram transportadas em caixas térmicas e o carro da Secretaria da Saúde que fez a entrega foi escoltado pela polícia militar. É fortemente esperado esse dia por todos nós, por todos que estão na lida diária com o paciente suspeito, com o paciente confirmado, nessa tratativa e nessa tentativa de minimizar o sofrimento das pessoas. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Então, nós iniciamos agora nessa manhã a distribuição para os centros prioritários, de acordo com o nosso cronograma de prioridades. Agora de manhã foram distribuídas 765 doses da vacina. Entre os locais beneficiados estão aqui a Santa Casa de Votoporanga, também o UPA, o SAMU, a tenda que foi montada ao lado ali da UPA e do SAMU, e também o pronto atendimento e o gripário do mini hospital do bairro Pozo Bom e a casa de saúde. Não é o suficiente para todo o efetivo de profissionais que estão trabalhando na saúde, mas a gente vai valorizar, vai priorizar, melhor dizendo, os que estão no contato direto com o paciente. A segunda fase dessa vacinação com os profissionais de saúde vai contemplar todos, inclusive a parte administrativa, quem está dentro da unidade não tendo contato direto com os pacientes.